Pedira ao marido uma televisão, ela queria uma televisão, ela queria uma televisão, porque as amigas, as vizinhas, tudo tinha uma televisão, e ela queria uma televisão, e o marido estava sem dinheiro para comprar uma televisão, e ela falava para o marido, mas as minhas amigas tudo tinham televisão, e eu não tenho televisão, e eu queria uma televisão, e o homem arrumou um dinheirinho que deu para comprar uma antena, então ele falou, eu já vou comprar uma antena, vou instalar uma antena lá em casa pela fé, porque primeiro vem a antena, mas já já vem a televisão, e ele então instala a antena em casa, e a mulher não estava, e de repente ela volta, quando ela volta que ela vem a antena, ela ficou maravilhada, já saiu correndo, meu amor, meu amor, você é o máximo, e ele querendo uma oportunidade para dizer para ela, que não tinha televisão, e que era só antena, e ela, meu amor, você é lindo, você é maravilhoso, e ele, sem graça, calma que eu preciso te falar, não preciso falar nada, eu te amo, meu lindo, e ele disse, calma filho, eu não comprei a televisão, porque o dinheiro não dá, eu só comprei a antena, ela falou, não quero saber, a antena está lá no teto, as minhas amigas, estão pensando, que eu tenho televisão, você está rindo? Eu brinco com isso, dos dois camaradas que perdeu a esposa no supermercado, eu, isso é uma dica para a senhora, e aí eles estão olhando assim, vago, no supermercado, um olhou para o outro, aí o cara falou, o que foi, irmão? Ele falou, rapaz, minha mulher sumiu, aí o outro falou, a minha também, rapaz, a mulher some, fazendo compra, né, estava aqui agora, aí o rapaz perguntou, como é que é a sua esposa? Ele falou, a minha é morena, alta, seios fartos, tem uma coxa grande, cabelo comprido, morenona, está com a blusa bem apertadinha, e uma calça justinha, e a sua? O outro falou, a minha, que se dane, vamos procurar a sua, deixa, deixa a minha para lá, quero ir lá saber da minha? Você está rindo? Mas o assunto é sério.